O macaco narigudo é um animal bem engraçado e diferente. Ele vive na ilha de Borneo, na Ásia, e o que mais chama a atenção nele é o nariz comprido e grande que tem. Esse nariz ajuda o macaco narigudo a respirar melhor, além de ser uma espécie de instrumento musical para o animal se comunicar com os outros da sua espécie. Ele faz uns sons bem engraçados com o nariz. Os macacos narigudos são animais muito importantes para a natureza, pois ajudam a dispersar as sementes das frutas que comem. Além disso, eles também são muito bons nadadores e podem passar bastante tempo debaixo d'água. É importante lembrar que os animais precisam ser respeitados e cuidados, pois são essenciais para o equilíbrio do nosso planeta. Então, se um dia você vir um macaco narigudo, admire-o à distância e deixe-o viver em paz na natureza.